Da mesma forma como nosso corpo precisa de vacina para ganhar a imunidade, para não morrer de qualquer coisa, essas doenças que são simples, que uma vacina pode salvar, nosso corpo precisa de vacina, desde quando nós somos crianças a gente vai começando a ganhar a imunidade. Mas eu sempre digo que a saúde espiritual ela também precisa de algumas vacinas ao longo da vida. E a primeira delas a que nos imuniza para tudo que pode nos destruir da vida é a certeza de que Deus nos ama. Ensine alguém isso. Talvez seja o detalhe mais bonito de ser colocado no coração de uma pessoa, a certeza de que ela é amada por Deus. Sim, porque às vezes a nossa destruição ela nos chega quando nós não sabemos ou quando estamos esquecidos que somos amados por Deus. Porque o amor de Deus ele funciona na nossa história como amor próprio. Quanto mais você acredita que Deus te ama, muito mais condições você vai tendo de se amar. E quem se ama tem a imunidade mais poderosa contra as ciladas do inimigo. O diabo não pode fazer muita coisa no coração que se ama e se respeita. Pode observar, as destruições que o diabo oferece, elas sempre encontram um espaço para crescer em pessoas em que não estão se amando. Estão vivendo um processo de desrespeito pessoal. Você sabe disso, eu não preciso ficar dizendo muito. Basta você revirar algumas páginas passadas da sua história e você vai ver o quanto você se tornou um alvo fácil para os diabólicos de plantão. No momento em que você não se amava, que você não se respeitava. E nessas mesmas páginas que te mostram o quanto você foi um alvo fácil para o diabo, nas situações diabólicas que existem pelo mundo o tempo todo, você também vai descobrir como você foi forte para dizer não àquilo que lhe destruía. Porque a sua dose de amor próprio está em dia. É por isso, minha gente, que a nossa vitória passa o tempo todo pela experiência de sermos perdoados. O perdão é a dinâmica da maturidade. Ele está no eixo da maturidade espiritual, da maturidade emocional. Porque é quando a gente se perdoa daquilo que a gente não soube viver, que a gente se prepara para um novo tempo. Como nascer de novo? Toda vez que você perde tempo, esquecendo do valor que você tem, toda vez que você passa uma boa parte da vida se acusando daquilo que você não soube fazer certo, daquilo que você não acertou, Deus perde a oportunidade de cuidar do seu jardim. É tão importante você ter coragem de acreditar nisso. Eu sei que é difícil. Você acha que eu também não enfrento esse desafio todos os dias? Eu olho para mim, eu sei o tanto de defeitos que eu tenho. Quantas fragilidades moram aqui. Acreditar que Deus me ama não é fácil. Eu já guardei tantas informações desagradáveis sobre mim que me chegaram pelos outros. Eu fui tão machucado pela vida. Eu fui tão machucado pela vida, eu fui tão machucado pelas pessoas, eu sou essa mistura de tudo isso. Eu preciso acreditar que Deus me ama mesmo eu sendo tão fracassado em tantas coisas. E acreditando no fracasso que chegou na minha vida porque outros me acusavam disso o tempo todo. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu tenho uma profunda identificação com aqueles que não entram pela porta da frente, porque eu nunca pude entrar pela porta da frente. Eu também nunca fui muito acreditado. E não estou dizendo isso aqui para me lamentar, não. Estou apenas dizendo que se hoje Deus me coloca num meio diferente para estar com pessoas diferentes, é porque eu fui achado da mesma forma e seria uma incoerência da minha parte não ter um profundo respeito por todos os que passam pelo meu caminho, por mais diferentes que eles sejam de mim, porque eu também um dia fui achado por Jesus assim, na beira da estrada. Eu não estrava no caminho principal, eu estava na beira da estrada. E desde então eu descobri que o meu sacerdócio ia andar pela beira da estrada, lá onde eu também fui achado. Porque há tantos como eu, necessitados de serem olhados nos olhos e de receberem essa notícia. Que Deus ama, que Deus não se cansa de amar, que não há nenhum erro que nós tenhamos cometido na vida que possa retirar-nos da certeza do amor de Deus. Não há nada. E eu tenho consciência que a minha espiritualidade consiste em acender naqueles que estão cansados. A chama de um novo tempo. Dizer aos que ainda não sabem, ou recordar aos que estão esquecidos, que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. E eu sei que às vezes, nós ficamos desistindo de nós. Eu sei que às vezes você desiste de você. Porque você sofre do mesmo mal que eu já sofri muito. Que é ser olhado de um mesmo jeito pelas pessoas que te conhecem. Aquele olhar que paralisa, sabe? Aquele olhar que diz, Ixi, eu já sei como você é. Isso é terrível. Às vezes nós precisamos da chance, apenas de uma chance. De um olhar que nos olhe como se fosse o primeiro dia de nossa vida. Às vezes é só isso que nós precisamos. Quebrar a força dos olhares que nos viciam naquilo que nós já sabemos de nós. É tão cruel você encontrar pessoas que ainda não chegaram ao melhor de si, porque elas estão numa ambiência desanimadora. Elas estão cercadas de pessoas que olham para elas de um mesmo jeito. De um jeito viciado, paralisante. Por isso que às vezes é bom você sair de casa e vir passar um final de semana aqui. Para você descansar um pouco dos olhares que te olham de um mesmo jeito. E aí você tem um poder evangelizador maravilhoso, que é a sua capacidade de olhar. Sempre gosto de dizer isso, minha gente. O primeiro gesto evangelizador, nós que somos cristãos, não é dizer nada ao outro. É olhar para ele. Porque o que faz o outro ficar à vontade diante de nós, não é o que a gente diz, mas é a maneira como a gente olha. Eu sei muito bem se sou bem-vindo, não é quando o outro me diz seja bem-vindo. Porque pode ser que a palavra esteja dizendo uma coisa, e o olhar dizendo outra completamente diferente. Era o que Jesus fazia. Às vezes Jesus não tinha tempo de dizer uma palavra para aquela pessoa, mas ele podia olhar. Ah, e o olhar dele era sempre um olhar renovador. Um olhar que colocava coragem em que ele recebia. Um olhar que desafiava tudo aquilo que aquela pessoa já havia encontrado de si. Um olhar que quebrava o poder viciante dos olhares que paralisam. Que nos amedrontam. E que às vezes nos fazem pensar que só podemos ser essa pequena porção que já achamos de nós mesmos. Não. Você é muito mais do que você já achou de si. Você está apenas começando. Você está apenas começando. ouse acreditar. Ouse acreditar que o melhor o melhor que há em você ainda não veio à tona. Ouse acreditar que hoje o olhar de Jesus é para você. Que já está desanimado de si. Que coleciona fracassos. Que coleciona decepções. Ouse acreditar que hoje esse olhar é para você. Ouse pensar que tudo isso aqui foi colocado, foi pensado para que nessa noite você fosse visitado visitada pela certeza do amor de Deus por você. Então exerça o seu poder evangelizador agora. Olhe com amor para quem você pode. Isso. E se desse olhar nascer um abraço que o faça. Às vezes essa pessoa saiu de casa para receber esse abraço agora. Para receber esse olhar. isso distribua distribua gestos amorosos. Nós somos todos iguais minha gente. Todos nós somos frágeis. Que nenhuma prepotência que nenhuma arrogância espiritual sobrevive entre nós. Que nós tenhamos sempre diante dos nossos olhos a certeza de que a nossa fraqueza a nossa miséria ela não pode nos desanimar mas ela precisa nos ir mandar. Eu quando sei que sou fraco eu preciso olhar para aquele que está do meu lado com misericórdia porque eu sei que ele enfrenta as mesmas fraquezas que eu. Muito embora eu movido pela arrogância eu tenho uma facilidade imensa de condenar no outro aquilo que eu não suporto em mim. Às vezes por causa de uma vaidade espiritual eu tenho uma facilidade imensa de gritar as fraquezas do outro porque na verdade estou querendo sufocar as minhas. Às vezes tenho uma facilidade imensa de condenar naquele que está fora de mim porque condenando julgando pedra é uma maneira que eu tenho de me esquecer ainda que por uns instantes que eu sou capaz de cometer um crime muito pior que ele. Não. A nossa fraqueza não pode nos colocar arrogantes a psicologia nos ensina que onde existe insegurança lá existe agressividade as pessoas mais agressivas são as mais inseguras porque a agressividade é uma forma que elas têm de sobreviver mas nós não vamos nos render a isso eu não vou parar no rosto agressivo eu não vou ter medo da agressividade de ninguém eu vou oferecer o meu amor eu vou oferecer aquilo que eu sei que já está curado em mim porque não há uma maneira mais honesta de viver o evangelho senão partilhando aquilo que eu recebo todos os dias eu recebo perdão minha gente eu recebo misericórdia eu sou um filho da fraqueza mas eu também sou um filho do céu e eu não me canso de oferecer isso a quem passa por mim então certos de que somos fracos miseráveis a gente acolhe melhor o que passa pela nossa vida Deus ama você Deus ama você Deus ama você Legenda Adriana Zanotto